Brasil! Primeiramente, bom dia! Quem não acordou? Olá, 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 hoje o Brasil vai ganhar, viu, com certeza! Aquele ano tá falando de ele! E aí, expectativa pra esse jogo hoje, né, Brasil vai ganhar ou não? Assim, qual a expectativa pra esse jogo hoje? Tu acha que o Brasil ganha, tu acha que não ganha, avalides? Ganha, né, com certeza! Com certeza! Tu acha que eles vão ganhar de quatro? Quantos gols o Brasil vai fazer? O Brasil vai fazer dez e o último que vai jogar com o Brasil, né, que é... O rival? É, vai fazer um gol só! Um gol! Dez a um, gente! Brasil! Eu tô com medo! Uau! Eu tô com medo! Aqui no país do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ele pica, ele pica Ela jogou um rabão no céu Se lambos jogam um pote de rebel A manzão se dupla, troca do nome E não... Eu cantar vou buscar colher, sempre quero ativar, como a joração no mar, nada nem ninguém vai conseguir nos separar. A distância não me leva a pensar em te deixar, as cobranças faz verdade a que façam a chamar. A inveja não me atinge, vende, pode confiar. A inveja não me leva a pensar em te deixar, as cobranças faz verdade a que façam a chamar. A inveja não me leva a pensar em te deixar, as cobranças faz verdade a que façam a chamar. Todo mundo querendo o iPhone 14, vamos assistir. Esse daqui é para os meus seguidores, amanhã eu estou sorteando, deixa eu mostrar um negocinho, lacradinho aqui para vocês, lacradinho. Amanhã eu estou soltando um link para vocês. É tão ruim, eu sei que eu irei, mas aprendi e agora vou fazer. Você é infeliz, me aceita de volta, me aceita de volta. A inveja não me atinge, vende, pode confiar. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo, meu amor. Estou tão sozinho, se for preciso eu largo tudo e vou te amar. Chega, chega e rola na cama, não quero mais um prazer em seu lugar. Hoje me tem uma vontade louca, não se mata. Te me declaro pra você, te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, pergulhar no oceano sem mento nenhum. Quero te prometeu, o que você quiser, todo o meu amor. E se lá que eu me carregue para onde for, te amo. Sei que um dia a gente vai me levar, me levar, me levar, me levar, me levar, me levar. Na verdade é só, mas eu vou te amar, me levar, me levar, me levar, me levar. E toda noite eu vou molhando a tua porta, no papel, parede, com que o céu azul azul. Sei não, é da vez que eu vi a gente a viscer feliz. E quando isso aconteceu Eu disse a que você vai me aceitar Pra ver que você é muito feliz Mas o que nós sou tão difícil de ser É calma Que ganado é isso Não aguento mais os homens no mundo que te vê Onde foi morar, ou dar Por isso é tão triste desde que você se foi Se aguantar lembrar pra que eu tenho de nós dois Onde está você O Brasil ganhou, meu povo Quando chega a noite e bate a pele em desespero Morro pela cama agarrado pra brinqueiro Não dá pra segurar Quando ele olha, ela olha assim, ó Sabia que quando ele olha, ela olha assim, ó Tá vendo? Eu não preciso falar mais nada, mamãe Quando ela ali olha, ela olha assim, ó É pra onde? É renaldo É renaldo Quando a pessoa ali olha, é com renaldo É assim, ó Eu vou pegar você, mamãe É assim Por isso que eu nem ligo Ou é que sabe que eu tô esperando A noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado pra brinqueiro Não dá pra segurar Pega o celular na esperança de voltar Mas a ligação me diz que tá fora de área Porra, velho Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Porque esse amor Esse amor Antes que seja tarde Vamos parar com isso Eu quero liberdade E você quer compromisso Na verdade pra mim Eu te amo Eu quero ver mais vezes nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sou uma dor, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sou uma dor, não é por maldade Não é por maldade Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu gosto da minha liberdade Música Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de abrigo Afei todo o cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai divadar nas suas formadas Porque meu coração ainda é seu Não malvosta nada Se tudo o tempo desceu Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não malvosta nada Se tudo o tempo desceu Eu não tô pronta pra tanta porrada Eu não tô pronta pra tanta porrada Eu não tô pronta pra tanta porrada